Para a polícia, o objetivo era mesmo invadir a casa do médico Um vizinho sai, abre uma caminhonete, a porta, o portão da casa dele é aberta Eles não mexeram, voltaram Quando eles dão a volta no quarteirão, quando o médico passa Eles também passaram por outras duas casas de poste até maior do que a do médico E os portões estavam abertos Uma, inclusive, chamava a atenção porque tinham três carros importados na garagem No fim da tarde de domingo, a polícia conseguiu prender o primeiro suspeito de ter participado do crime Nixon já responde a três processos Além dele, um adolescente foi apreendido Antes de assassinar o médico e diretor do Hospital do Câncer, Luiz Alfredo Neto Guterres Os acusados praticaram vários assaltos na capital e já foram até reconhecidos pelas vítimas Um carro me trancou, um carro igual ao meu E o cara assaltou, saíram três caras do carro E o cara, enxarmados, ele colocou o revólver em mim e disse, é um assalto Levaram o celular, levaram a minha bolsa com todos os documentos De acordo com o delegado, tudo começou daqui Do estacionamento do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado Onde os criminosos saíram levando um carro onde praticaram os assaltos e o crime E o pior de tudo, que no sistema do estacionamento não consta a saída do carro As investigações continuam e o inquérito deve ser concluído em dez dias